Vamos para mais uma candidata, chegamos à última, de volta ao palco. E chegou a vez da candidata do Iate Clube de Santarém. Mona Rita Viana de Oliveira, tem 19 anos e é estudante de odontologia. Mona usa a fantasia Payak-Nak, a rainha das nagas. Payak-Nak é metade mulher, metade serpente e segundo as crenças tailandesas, foi criada por Buda para defender o ecossistema das ameaças humanas. A rainha das nagas hipnotiza através da dança, emerge das profundezas do mar e usa fogo para purificar as almas. O corpo da fantasia é uma estilização do traje das dançarinas tailandesa. O resplendor exibe as serpentes nagas e o majestoso templo de Tailândia. A criação é de Zando Gurgão, coreografia de Taina Savick e Gabriel Salles, cabelo e maquiagem de Augusto Brito. Tá. A criação é de Zando Gurgão, coreografia de Taina Savick e Gabriel Salles, cabelo e maquiagem de Augusto Brito. A criação é de Zando Gurgão, coreografia de Taina Savick e Gabriel Salles. A criação é de Zando Gurgão, coreografia de Taina Savick e Gabriel Salles. A criação é de Zando Gurgão, coreografia de Taina Savick e Gabriel Salles. As 14 candidatas que passaram aqui pelo palco do Hangar, essa edição de número 75. E aí, Rosana, surpreendeu realmente? Surpreendeu, coreografia lindíssima, muito delicada, uma leveza maravilhosa. E o que eu achei bem interessante é que na coreografia ela interagia com o resplendor. Então, de uma forma, ela conversava com essas serpentes que abrem e fecham a boca. São os robôs, tecnologia também no Rainhas. Mais uma vez fumaça, mais uma vez serpente. E mesmo tendo um tema parecido, elas sempre trazem surpresas na performance. Fernando, vocês já têm, já vou, já quero saber se vocês já têm com essa, as top 5 de vocês. Rosana e Fernando. Olha, são 14 candidatas, mas é bem difícil chegar a um top 5. As candidatas realmente fizeram o dever de casa direitinho. Os estilistas muito criativos, após esse tempo parados com o Rainhas, voltaram com tudo. Coreografias diferenciadas, efeitos que fazem muito sentido em relação aos temas e que agitam o público que está aqui no Hangar. Sem dúvida vai ser bem difícil chegar a um top 5. Top 5, Rosana, já tem as tuas? Eu acabei escolhendo o 7, a metade das candidatas. Olha, trata de já ir selecionando. Já vou selecionar, vou ver novamente. Mas esse ano foi maravilhoso o Rainha. Todas as candidatas, belíssimas. A gente aproveita para agradecer o nosso patrocinador Casa Contente. aqui, durante a transmissão do Rainha das Rainhas do Carnaval. Daqui a pouco a gente volta com o resultado desse, que é um dos maiores concursos de beleza do Brasil.